Eu acho que nós estamos frente a uma queda de braço de uma elite que nunca aceitou, digamos, de abandonar certos excessivos privilégios e que, curiosamente, se insurge contra uma democratização do país, democratização econômica, o melhor equilíbrio de desenvolvimento regional, o fato de muito mais gente ter acesso, digamos, a uma vida decente. E eu acho que esse espernear, digamos assim, de elite a gente constatou nos mais diversos lugares onde se tentou implantar uma democracia efetiva. Eu acho lamentável e a gente não tem a previsão do que sai desse processo. Agora, o que é importante em uma iniciativa como essa de lançamento, digamos, de uma análise que tenha pé e cabeça e não apenas os gritos na mídia ou bater em panelas, é mostrar quais são os rumos. E os rumos são claros. Uma economia para funcionar tem quatro motores. A demanda das famílias, o investimento das empresas, os investimentos do Estado em infraestruturas, políticas sociais e a relação externa para exportação em particular. O sistema financeiro, basicamente, os grandes bancos travaram esse processo. Você tem as famílias em 2005, 20% da sua renda era destinada a pagar dívida, em 2015 são 47%. Quando quase a metade da sua renda é dedicada para você pagar dívida, você não está expandindo a demanda. Quando você trava a demanda, que é o principal motor da economia, você trava também o investimento. Ninguém vai investir quando está sem perspectiva de expansão do mercado. E nesse sentido, o travamento, digamos, de uma democratização econômica tem repercussão muito negativa sobre a economia em geral. Agora a gente tem também a elevação da taxa de juros da Selic sobre a dívida pública, atingindo 14,25% quando no resto do mundo está a 0,50%, 0,25% nos Estados Unidos e por aí vai, certo? Na realidade, isso leva a uma transferência de recursos públicos de cerca de 400 bilhões, que representam mais ou menos 7% do PIB, dos nossos impostos para, basicamente, os bancos, dinheiro que poderia ser utilizado para infraestruturas e políticas sociais. Então, quando você travou a demanda através dos sistemas de juros, eu queria lembrar que o rotativo do cartão está 403%. Os crediários, a média, por exemplo, para eletrodomésticos, é 104% no Brasil, quando é 13% na Europa. O crédito para empresas está na faixa de 30%, 40%, para pessoa jurídica, nos bancos, na Europa está 3,5%. E a taxa Selic aqui está 14,25%, na Europa está 0,5%. Então, não tem como você, com esse sangramento de intermediários financeiros, você ter uma economia que se desenvolve. Quando você acrescenta o fato que esse dinheiro, uma economia praticamente parada, você tem os bancos aumentando os seus lucros entre 25% e 30%. Então, nem tudo está quebrado na economia. Agora, quando você drena um tal volume de recursos que os bancos aplicam na taxa Selic ou em outros produtos financeiros, em vez de investir na economia, realmente a coisa não pode funcionar. Quando a gente olha para onde vai todo esse lucro dos intermediários financeiros, a gente constata que em grande parte são transferidos para fora. E aí, porque saem, já temos os dados internacionais sobre os paraísos fiscais, o Brasil tem, em paraísos fiscais, ordem de grandeza, 520 bilhões de dólares, são cerca de 28% do PIB. Não só não reinvestem, como sequer pagam os impostos, porque fogem para paraísos fiscais. Na realidade, eu vejo todo esse evento, essa discussão do real, que é a economia, absolutamente vital, porque senão a gente fica apenas na gritaria ideológica.